Como é que você tem coragem de vir até aqui? Escuta aquilo, garota. Quem me deve uma resposta aqui é você. Eu não tenho resposta nenhuma. Não deve propriamente a mim, mas deve a sua irmã. Me diz, me diz, Manuela, como é que você teve a coragem de suspender a ajuda que você dava a ela? Eu me recuso a discutir esse assunto com você. Claro que você se recusa, você não tem defesa, não é? Você sabe muito bem que você tem obrigação moral de indenizar sua irmã por tudo que você tirou dela. Não importa o que tenha acontecido agora, Manuela, você não tinha esse direito. Quem sabe dos meus direitos e deveres sou eu, não é você. De onde vem esse seu tom agora comigo, hein? Me diz, de onde é que vem, garota? Você põe esse no seu lugar. Exatamente, mãe. No meu lugar. Que lugar que é esse? De sua filha? Não, por isso eu nunca fui, não é? Eu te confesso que aceitar ou entender isso foi difícil. Foi violento demais. Mas agora eu queria que você soubesse que eu não só aceito o meu prefiro. Eu não sou a sua filha e você não é a minha mãe. Tá bem assim? Mãe, é uma coisa que eu nunca tive. E só agora eu entendi. Antes tarde do que nunca. Porque uma mãe capaz de fazer o que você fez, armar aquela situação, você me desculpe. Não se acha mesmo? Você acha mesmo que eu obriguei o Rodrigo e a Ana a se encontrarem furtivamente no meu apartamento? Chega. Chega, Eva. Basta. Acabou. A minha cota de boa vontade, de tolerância, de negação, até de cegueira acabou. De mim você não tira mais nada. Que dentro de mim não tem mais entrada pra você. Então, por favor, suma daqui. Suma da minha frente. E pra sempre, nunca mais ousa impedir o que quer que seja. Abre essa porta, Manuela. Abre essa porta. Você não tem direito de fazer isso com a sua irmã. Eu não vou permitir. Egoísta você. Egoísta, mão amada. Escuta aqui. Você tem dois dias, Manuela. Você tem dois dias pra mudar de opinião. Você entendeu? Caso contrário, eu vou acabar com a sua raça, Manuela. Escuta, escuta o que eu tô dizendo. Eu acabo com você, Manuela. Manuela, abre essa porta. Eu não tô brincando. Escuta o que eu tô dizendo que isso não vai ficar assim. Mas não vai mesmo. É isso, mãe. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu o que eu sempre previa. Eu sempre disse a você, Ana. Um dia a máscara cai. Calma. O que aconteceu? O que você tá falando? Tô falando? Tô falando da boazinha. Eu não te disse? Eu disse a você que um dia era ela que ainda ia dar uma rasteira. Olha, se você tá falando da minha irmã, mãe, por favor. E de quem mais eu poderia tá falando, se não da sua irmã? Hein? Saiba você? Que eu acabei de encontrar com ela e ela sem dor nem piedade. Disse como quem não tá nem aí. Como quem não liga que nós vamos ficar amingos. Eu não vou ficar amingos é coisa nenhuma. Eu tenho meu trabalho. Eu acho que você devia procurar um pra você também. Ah, era tudo que me faltava. Essa altura do campeonato. Eu tenho que pegar os classificados e ficar catando emprego no meio da rua. Ah, meu Deus do céu. Eu vou te dizer. Eu não mereço. Não é questão de merecimento, é questão de necessidade. Ah, vai você defender a sua irmã de novo. É impressionante. Meu Deus do céu, foi uma vida. Uma vida me sacrificando naquela cantina, naquela lanchonete, pra pagar fisioterapia, pra pagar médico, pra pagar tratamento. Até o meu casamento com o Jonas foi uma espécie de sacrifício. Ai, pelo amor de Deus, você não vai ficar repetindo essa história. Pelo amor de Deus, eu já sei lá de cor. Qualquer um no seu lugar faria isso que você fez. Não faria, não. Ah, não? Não faria, não. Acredite. De qualquer forma, mãe, tem muita gente aí no mundo que trabalha e que é mais velho que você até. Eu não acho que isso tire a dignidade de ninguém. Ao contrário. Você não acha que seria bem mais digno ter o seu dinheiro? Parar de ser sustentada pela uma filha que você não gosta? Acontece que eu não aceito que a Manuela fique no bem bom enquanto nós duas é que nos arrebentamos. Certo e pronto. Eu não aceito. Esse assunto inspirou, mãe. Eu vou te dar uma dica. Faz alguma coisa por você. Se recicla urgente. Faz alguma coisa pela sua vida. Ah! Ah! Não aceito. Não aceito. Não aceito.